E vamos de notícia boa notícia muito muito boa para você que é aposentado pensionista INSS sobre a liberação de pagamentos do dia 1º até o dia 7 eu vou explicar nesse vídeo quem vai ter direito esses pagamentos aí já que muita gente duvidou que ia sair esses pagamentos e já estão recebendo só que são só cinco grupos tem também um grupo que vai sair de fora tinha muita gente que achou que iria receber sim esse pagamento e não vai receber e eu vou explicar todos os detalhes aqui nós vamos falar de 13º salário nós vamos falar aqui dos 14º salário dos aposentados e muito além disso ainda para você que acompanhar esse vídeo vai saber dos seus direitos eu quero falar aqui sobre um grupo de beneficiários do INSS uma notícia muito importante para você 25% de aumento no seu salário se é importante para você receber um aumento de 25% do seu salário eu vou explicar esse passo a passo que é que pode receber e ainda esse esses 25% é para um grupo exclusivo quem sabe seja você ou alguém da sua família que eu vou explicar aqui também e além de tudo isso que já estava bom tá ficando ainda melhor essa live vai estar maravilhosa para você acompanhar sabe porquê porque tem um pessoal aí do INSS um pessoal é quem é os aposentados os pensionistas praticamente todos os beneficiários do INSS que foram prejudicados em suas aposentadorias para receber de volta os atrasados você também já tem esse problema e quer recuperar os valores da sua aposentadoria recebia três quatro salários e quer recuperar esse salário então é nessa live que você vai ficar muito feliz eu quero trazer a notícia sobre um projeto ele aprovado de recuperação de valores das aposentadoras então esse vídeo não vai ser importante você assistir até o final vai ser fundamental você assistir esse vídeo e além de ser fundamental você assistir esse vídeo eu quero perguntar para você aqui eu vou trazer todos esses detalhes você é uma pessoa que gosta de saber dos seus direitos você que tá aí do outro lado coloca aqui para mim quem é que gosta de saber dos seus direitos se você é uma pessoa que gosta de saber dos seus direitos e que quer ganhar mais dinheiro através das informações é nesse canal que você tem que se inscrever você está na João Financeira TV o maior canal de financeira do Brasil que vem ajudando a todos os aposentados e pensionistas com informações diretas do INSS notícias exclusivas do Congresso Nacional para você é claro não perder dinheiro por falta de informação então não perde mais aperta o canal do inscrever-se ativo Sininho de notificações assim você vai receber gratuitamente todos os dias a minha informação aqui e se você não me conhece ainda o meu nome é João Adolfo de Souza eu sou especialista em finanças e eu vou estar sempre do seu lado junto de coração com você eu vou começar as informações do dia de hoje então falando sobre os beneficiários exclusivos que têm direito aos 25% de aumento de valor de aposentadoria depois eu vou falar sobre a recuperação de valores das aposentadorias eu vou falar sobre o décimo terceiro salário do INSS nós vamos falar aqui sobre o décimo quarto salário do INSS esses pagamentos cinco grupos aí que vão ter direito do dia primeiro até os dias seguintes de pagamentos então prestem muita atenção nesse vídeo aí gente então você que já tá feliz eu vi que o pessoal aqui aqui já chegou dando bom dia já vai apertando o botão do like aí eu tô muito feliz em saber que tem os filhos de aposentados e pensionistas aqui a a linda a linda Nilva e a linda Alva aqui a lindinalva né lindinalva o nome dela que diz que gosta de saber dos direitos do pai dela é muito importante ter vocês aqui eu vou caprichar nas informações então eu vou começar agora com o aumento de 25% prestem muita atenção nessa informação que eu vou trazer aqui para vocês eu quero já puxar na tela eu vou trazer a notícia de volta aqui que eu já tinha retirado e já separei a notícia já que nós estamos ao vivo eu vou puxar aqui a notícia ela é direta do blog da João Financeira você pode digitar no Google depois você vai encontrar eu vou disponibilizar essa matéria para vocês aqui sobre o aumento de 25% eu já tô abrindo aqui entrei no blog da região financeira digitei aumento de 25% isso você pode fazer em casa se caso você ficar com alguma dúvida esse aumento de 25% na aposentadoria para um grupo só do INSS depois eu vou falar o momento que é para todos há vários direitos que as pessoas não conhecem e se as pessoas não conhecem a gente acaba não utilizando esses direitos é isso que eu vou falar agora assim temos que buscar esse conhecimento para usufruir aquilo que é de nosso direito saiba então que há vários benefícios para aposentadoria do INSS que tem direitos escondidos assim como esse que eu vou relatar agora de 25% na aposentadoria e como que faz para solicitar tudo isso esse adicional que eu vou falar para vocês de 25% está no artigo 45 da lei 8.213 de 91 então isso é lei gente você pode solicitar eu vou explicar agora qual o benefício que tem como faz para solicitar esse artigo lhe fala assim dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social e da outras providências assim nesse mesmo artigo está escrito que o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será crescido de 25% então independente da causa se o aposentado por invalidez se encaixar nessa condição ele tem o direito a esse acréscimo e essa lei ela diz assim que é para amparar os segurados que já possuem problemas físicos problemas motores ou mentais que incapacitam o aposentado por invalidez de realizar uma atividade remunerada eu vou explicar aqui como você vai fazer para conseguir isso e os tipos aí de problemas que tem que dar esse aumento de 25% e na sequência vamos falar sobre os pagamentos liberados então não perde a live de hoje fica acompanhando aí que eu vou explicar tudo para você coloca aí no você que já tá ao vivo junto conosco quer saber desse pagamento qual o tipo do seu benefício você é você é aposentado por invalidez você é aposentado por idade você tem aposentadoria especial você recebe auxílio você BPC Luas coloca o tipo do seu benefício aí na live de hoje e esse e agora como você faz para conseguir esse aumento de 25% e quem é que tem direito algumas doenças que tem aqui já é certo que vai conseguir isso que a cegueira total a perda de nove dedos da mão ou superior a esta a perda dos membros superiores inferiores acima dos pés quando a prótese quando a prótese for impossível tá paralisia dos dois membros superiores ou inferiores perda de uma das mãos e de dois pés ainda que a prótese seja possível perda de um membro superior a alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social e a doença que exige a permanência contínua no leito a pessoa que fica muito tempo deitada que praticamente tem que ficar sempre deitada consegue esses 25% e a incapacidade permanente para as atividades da vida diária então como faz para conseguir tudo isso e na sequência já vou falar sobre a recuperação de valores e depois sobre os pagamentos liberados e você vai ficar feliz será que você vai ficar de fora vai acompanhando aí gente quer que tá gostando da live vai apertando o botão do like gente é muito importante aí para nós para o nosso trabalho isso aí como funciona e qual as condições para o aumento de salário na aposentadoria para solicitar a aposentadoria por invalidez é necessário entrar no aplicativo meu nss e em seguida é necessário agendar a perícia que comprove essa invalidez e hoje já tem perícia médica e feita online também em alguns casos o perito precisará ir ao hospital a fim de realizar essa perícia e após a perícia sendo comprovada essa invalidez o benefício será concedido de 25% de aumento na aposentadoria por invalidez e eu vi que tem muita gente aí aposentadoria por invalidez tem pensionista na live de hoje também olha só então tem muita gente que vai conseguir ó tem o Marcos Lopes que tem a aposentadoria por invalidez então tem muita gente que vai conseguir se eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo porque daqui a pouco eu vou chegar nas informações cruciais também sobre os pagamentos 13º salário 14º e as pessoas vão ficar feliz porque aqui gente a gente tá passando conhecimento algo que nunca mais alguém vai tirar de você ou da pessoa que você compartilhar esse vídeo então vai valer a pena pode colocar no seu whatsapp no seu facebook porque são vídeos que nem esse que fazem o Brasil melhor fazem dias melhores do aposentado e do pensionista e agora nós vamos falar então sobre a recuperação de valores das aposentadorias eu queria que você comentar se você já sofreu isso você se aposentou com 3 4 salários o valor diminuiu coloca aí o seu conta sua história quanto era o seu salário quando tá agora eu vou explicar sobre essa recuperação de valores tem um projeto aprovado como tudo isso vai funcionar porque com certeza vai melhorar sua vida isso que eu quero para você nesse canal e por isso que é importante você tá escrito porque eu quero melhorar a sua condição de vida financeira sua condição de vida mental também porque a pessoa ela fica abalada psicologicamente com os problemas quando tá com problema financeiro ela fica praticamente aquele termo assim bem louca da cabeça como se diz aqui no Rio Grande do Sul porque não sabe o que vai pagar a primeira não sabe o que vai fazer e quando a gente começa a melhorar isso também as coisas começam a melhorar e é isso que eu quero pra você e olha só o projeto de lei 44 34 34 de 08 ele já foi aprovado no senado federal e diz assim que cria um índice de correção previdenciária para garantir os reajustes dos benefícios da previdência de acordo com o aumento do valor do salário mínimo pago pelo regime geral da previdência social na prática como o valor do salário mínimo é igual ao salário mínimo o projeto cria uma regra para garantir um reajuste próximo do salário mínimo e ao mesmo tempo que reestabelece o número de salários pagos na época da concessão desse benefício gente olha que eu tô falando aqui essa proposta ela estabelece uma regra de transição de cinco anos até que a proporção entre o benefício e o valor mínimo seja totalmente recuperada o índice então será individual e passará a ser usado para cálculo dos reajustes por toda a vida do beneficiário minha gente olha só o que que acontece e você vai entender o que eu tô falando uma roubalheira vou botar a boca no trombone daqui a pouco eu vou falar sobre os pagamentos liberais então não perde só que agora chegou a hora da cobra fumar aqui no canal então porque eu já disse que eu vou começar a fazer a cobra fumar mesmo porque chega um ponto que eu não aguento mais eu não sei se você tá nesse ponto mas eu já tô assim eu não aguento mais quem é que tá nesse ponto aí gente escreve se eu não aguento mais sabe por quê porque a vida do aposentado pensionista tão difícil mas tão difícil que ele ainda por cima você é roubado pela previdência porque olha só você contribuiu quatro cinco seis sete oito salários mínimos seja lá quanto você contribuiu tô vendo aqui o comentário das pessoas e você contribuiu tudo isso você pagou você teve a sua vida social ativa trabalhou se matou trabalhando praticamente se dito como é um ditado popular aqui no Rio Grande do Sul para roubar de você e para onde foi esse dinheiro se diminuiu o seu salário quanto você está recebendo hoje quanto você coloca aí gente quanto você foi roubado quanto salário você pagava e quanto está hoje e até quando a gente vai viver assim então esse salário que você contribuiu eu quero exigir que venha de volta para você porque o projeto já foi aprovado no senado federal é o projeto que eu acabei de falar que isso está em lei 44 34 de 08 ele foi aprovado no senado federal esse projeto ele foi apresentado pelo senador Paulo Paim e se junta aos outros dois de sua autoria um deles também aprovado pelo senado federal só que o que é que acontece esse projeto agora para voltar para você conseguir receber esses valores de volta as pessoas têm que começar a fazer fazer gente literalmente fazer a cobra fumar começar a cobrar porque todo mundo fica quieto todo mundo espera as coisas acontecer todo mundo diz assim ah eu só acredito quando o dinheiro está na minha conta que é o que eu vou falar dos pagamentos agora que todo mundo duvidou e aí você vai ver como a cobra fuma mesmo como as coisas acontecem então nós vamos começar agora fazer uma cobrança gente para voltar as contribuições para sua folha de pagamento e é isso é isso que eu quero para você gente para você estar unido em um canal aqui junto com nós na família da joão financeira tv para melhorar as condições de vida porque muita gente não aguenta mais e quantas pessoas estão comentando aqui não aguento mais não aguento mais e agora a gente vai fazer a cobrança para aprovar esse projeto também na cama dos deputados para voltar os salários que você pagou porque é de seu direito e afinal a onde está esse dinheiro é a pergunta que eu faço eu não sei se você se faz essa pergunta também mas coloca aí no comentário onde é que está o dinheiro aonde está esse dinheiro que você pagou essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês e agora nós vamos falar sobre os pagamentos sendo liberados eu já vi que muita gente está perguntando aqui quer saber do 14º salário renan comentou aí umas 10 vezes aí que quer o 14º salário eu vou falar sobre os pagamentos liberados então nesse momento você chegou agora e você é novo ou nova nesse canal já gruda aí nessa tela eu queria ver o seu comentário você faz tempo que assiste os nossos vídeos ou você é novo ou nova aqui no canal bota aqui que eu quero mandar um abraço para você e também uma postagem que a gente vai colocar agora para os membros desse canal aqui a gente vai fixar agora para vocês no comentário aqui para as pessoas que querem realmente ser membro desse canal fazer se sentir parte de tudo isso tem uma exclusividade tem um destaque também nos comentários eu vou convidar você a ser membro e participar de um grupo exclusivo dos membros aqui do canal quero mandar um abraço para teresa que é nova aqui no canal também a maria filó e eu vou dar agora já uma bomba para vocês aqui sobre os pagamentos liberados quem é que vai ter direito colocar as datas aqui mostrar o calendário e já está fixado aqui para quem quiser ser membro desse canal também a cristiana que está dois anos aí já no canal também a maria que está aqui sempre acompanhando também muito obrigado a maria tem umas quantas marias aqui hoje é o dia das marias né obrigado para vocês fazer parte de tudo isso tá muito obrigado várias marias aqui comentando josé também que está aqui também está precisando do 14º salário mandar um abraço para o bento menino ele falou assim ó joão você sempre fala a verdade muito obrigado bento menino para você que tá aí eu sou muito grato pelas pessoas que são positivas aqui no canal e olha só o inácio ribeiro que é membro aqui do canal também muito obrigado lá de vacaria e agora nós vamos para os pagamentos liberados já que muita gente quer saber dessa parte então gruda na tela aí esse pagamento todo mundo duvidou só que tinha gente que achava que ia receber e não vai receber eu vou explicar sobre dois agora vamos começar aqui vou mostrar o calendário inicialmente agora do 13º nós já vamos para o 14º salário olha só confira agora então o calendário de pagamentos da segunda parcela do 13º salagem gruda na tela aí olha só esse calendário que tem inclusive no blog da joão financeira gente se você não acessou ainda o blog da joão financeira você tá perdendo dinheiro por falta informação quantas pessoas acessam esse blog e recebem informações boas é como se fosse um jornal e aí tá o calendário de pagamentos o 13º salário sendo pago a segunda parcela a gente olha só segunda parcela vai ser paga para cinco grupos aí de beneficiários que é do final 1 até o final 6 do final 2 até o final 7 tá do final 3 até o final 8 do final 4 até o final 9 e do final 5 até um 0 final do número do benefício é o último número antes do dígito final do número do seu benefício e ainda esses pagamentos aí da segunda parcela eles vão receber também quem recebe acima de um salário mínimo tá recebendo já a segunda parcela do 13º salário antes de eu falar agora já do 14º salário que eu sei que muita gente tá querendo saber quem é que duvidou do pagamento 13º salário no começo do ano achou que o governo não ia antecipar que tava naquela dificuldade tava lá já na expectativa e duvidou do 13º pode falar a verdade não ver quem é que tem coragem de falar a verdade aqui no canal escreve assim eu duvidei vamos ver quantas pessoas vão escrever eu duvidei vamos fazer essa estimativa e eu vou entrar agora nos cinco grupos e falar sobre o pagamento 14º salário vai ter detalhes importantíssimos agora que vai ser importante você acompanhar sobre o 14º salário eu tô acompanhando todos os comentários das pessoas aqui no canal tô muito feliz de poder receber aqui já essas pessoas que estão sempre aqui comentando a Lilia duvidou também a Francisca Ferreira aqui falando já do 14º salário a Claudete falou que não duvidou então vamos partir para as informações enquanto vocês vão comentando e queria pedir gente para você que quer contribui aí que é de graça para você que quer fazer uma coisa boa vai apertando o botão do like vou ficar muito feliz se você curtir esse vídeo porque gratifica o meu trabalho quero ver quantas pessoas gratas tem hoje aqui 14º salário a primeira coisa que eu vou falar assim é a dúvida cruel das pessoas quem é que vai ficar de fora e quem vai ter direito e como vai funcionar a questão de valores preciso ser muito claro direto e objetivo então gruda nessa tela e presta atenção as pessoas que têm direito ao 14º salário é o aposentado o pensionista quem recebe auxílio-doença auxílio-acidente auxílio-recusão então são esses cinco grupos que estão englobados dentro do 14º salário que tem esse direito qual é o grupo que fica de fora minha gente presta atenção o grupo que fica de fora é os beneficiários do BPC Luas todos esses benefícios aí não vão receber 14º eles já têm um projeto de 13º salário mas é um assunto para um próximo vídeo aqui para vocês de a questão de valores João já está definida essa questão de valores o 14º salário eu posso ter a certeza que eu vou receber tem uma data a data que eu quero trazer para vocês em novidade então gruda nessa tela aí que você vai ver que vale a pena vamos lá a questão de valores essa definição de até dois salários mínimos esse novo relatório porque você sabe você que tá acompanhando o 14º salário ele sofreu algumas alterações e principalmente a alteração que desde lá do começo eu falei que era um grande problema pessoal tava achando que ia receber de acordo com o valor do salário era o valor que você ia receber e gente acreditar lá no começo eu adiantei para vocês que iria receber lá o teto 7 mil reais de 14º salário não dava para acreditar é por isso que a gente foi até Brasília eu estive junto com os próprios líderes do Governo Federal com fontes do Ministério da Economia lá para fazer essa negociação de valores aí como ia funcionar até onde o Governo Federal ia ter recursos o Ministério da Economia gente é preciso que você entenda isso essa fonte de recurso essa da onde vem o dinheiro do 14º salário que eu vou explicar agora foi própria do Ministério da Economia então não foi inventado não tem inconstitucionalidade em tudo isso no 14º salário foi o próprio Ministério da Economia que falou que tem que sair dos lucros dos bancos tem que sair dos lucros das grandes empresas de energia elétrica dos grandes setores do comércio e isso foi o próprio Ministério da Economia que colocou e limitado até dois salários mínimos então quem recebe até dois salários mínimos vai poder receber até dois salários mínimos de 14º salário quem recebe acima disso será limitado não é que não vai receber vai receber só até dois salários mínimos então a parte principal do vídeo de hoje é que todo mundo pergunta gente e antes de falar dessa parte principal que a data eu queria fazer um convite para você você que quer realmente ser membro desse canal aí clica em seja membro você vai ter uma oportunidade de estar num grupo exclusivo dos membros do canal eu vou entrar na data o Renan aqui tá fazendo várias perguntas aqui sobre o 14º salário antecipado que eu vou falar sobre isso antes também já de liberar para você essa questão da data do 14º salário o Renan perguntou assim João qual o banco está antecipando o 14º salário e gente é muito importante que você escute muito bem isso tem banco já pagando antecipado esse 14º salário como é que tá acontecendo tudo isso antes de eu liberar a data oficial gente tem vários bancos no Brasil inteiro já que já começaram a falar sobre isso sobre antecipar um 14º salário eles fazem o pagamento para você de forma antecipada para você receber na data oficial do 14º que é o que eu já vou falar agora você vai fazer uma antecipação de um valor e você vai pagar junto quando você receber esse 14º salário então gente isso está sendo anunciado no Brasil inteiro é preciso que você compartilhe esse vídeo para as pessoas não fazer antecipação disso porque é um benefício que agora vai passar por aprovação da Câmara dos Deputados e vai aprovar no Senado Federal para daí pagar então não faça antecipação disso mas João qual é essa previsão questão então extra oficial de pagar um 14º salário o que é que acontece agora o governo federal que apresentou as fontes de recurso do Ministério da Economia já pediu uma alteração no relatório falado com o próprio Ricardo Silva que é o relator oficial desse projeto pediu uma alteração e eu também me preocupei será que era uma alteração de valores será que era uma alteração para não pagar o 14º salário é por isso que eu fui buscar essa informação para você em primeira mão e é por isso que eu quero trazer essa informação para você meu querido aposentado minha querida aposentado se você for filho de um aposentado para não ficar nessa angústia gente esse relatório não foi alterado a questão de valores todo mundo ficou preocupado vai mudar o valor vai mudar a data porque que foi pedido essa alteração essa alteração do relatório oficial foi para ajustes técnicos era um termo técnico que o Ricardo Silva pediu lá e agora é importante que você saiba gente olha a informação que eu vou trazer para vocês em primeira mão como foi alterado o relatório seja em termos técnicos seja em detalhes mínimos do 14º salário o que é que acontece então vai abrir novamente para emendas isso significa que o governo federal tem mais uma uma chance de colocar ou algo muito a favor do 14º salário ou algo muito contra ao 14º salário e vai ser imprescindível que você se inscreva nesse canal para mim falar para você o que é que acontece para mim atualizar eu tenho fontes diretas do congresso nacional fontes diretas do relator para passar para você o que acontece João qual é essa previsão que a gente tem agora a gente tem essa previsão essa expectativa de pagamento para dezembro desse ano do 14º salário e se sair antes que isso pode acontecer as chances são reais e constitucionais para você saber se vai sair antes o pagamento do 14º salário é importante que você esteja inscrito nesse canal porque eu sempre vou falar a verdade para você 14º precisa passar no Senado Federal ainda precisa passar na Câmara dos Deputados inicialmente agora e eu vou avisar você de todas essas novidades pode ficar tranquilo porque eu sou o seu melhor amigo e eu quero que fique muito claro que você é uma pessoa muito amada por mim e quem está junto comigo nessa luta escreve aí no comentário juntos de coração eu gosto muito de você pode se sentir amado muito obrigado